O maior prejuízo com o fechamento destas cinco agências, pelo menos aqui no Maranhão, é em relação ao atendimento à população. A falta de funcionários já era visível nas agências devido às filas e à demora. Com a redução de 5 mil funcionários em todo o país, esse problema vai piorar ainda mais, privilegiando assim canais que ainda não são de domínio total da população, que são os canais digitais. Esse anúncio foi feito na segunda-feira ao mercado, mas nem os funcionários e nem os sindicatos foram avisados do tamanho desse tipo de reestruturação. Então, até o momento, nós não sabemos quais agências serão fechadas, quando elas são fechadas e também o número de funcionários impactados com redução de salários. Os funcionários, em pânico, ligaram para os sindicatos na segunda-feira mesmo, informando o fechamento dessas agências, inclusive em locais populosos, como o Quatrac, ou em áreas centrais, como o Reviver, que são agências bastante antigas. Nós já tínhamos, em vários momentos, cobrado o banco a realização de concursos públicos, pois o próprio banco reconhecia um déficit de pelo menos 200 empregados aqui no Maranhão. Agora, com esse anúncio de mais um pacote de demissões, o sindicato já deve estar procurando parlamentares, também instituições e também denunciando alguns órgãos responsáveis para que o banco volte atrás nesse tipo de fechamento e demissões. Obrigada. Obrigada.